Bom, vamos executar aqui o game pela primeira vez. Eu peço a galera seriedade e respeito com o gote do X. Beleza, galera? Seriedade e respeito com o gote do X. O gote do X não quero ver ninguém menosprezando a game. Vamos ver se eu posso jogar o game, né? Se o BR já deixou. Que isso, velho? Caralho, Bethesda, mano. Velho, mano. E velho também. Mais uma vez, mano. Vamos lá, hein? Seriedade, hein, galera? Vamos lá, hein, galera? Ó, é PC, hein, porra? Isso aqui é PC, hein? Ó, esses bonecos aqui com armadura, até que tão maneiro, cara. Foda, essa velocidade que esse boneco anda no PC, que é uma desgraça. Todo jogo no PC é igual o Doom. Você sabe quem você é? Novo recrute para Argos Extractors? Capiruto africano zero virou pra aí. Qualquer coisa de isso parece familiar. Caralho, o que é isso? A velha do Titanic? Vou jogar com essa velha aqui mesmo. Caralho. Atamaia. Vamos lá. Isso aqui é mulher, né? É mulher. O nome vai ser Candelária. É mulher. Não, assim é homem, assim é mulher. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade tremenda de distinguir os bonecos que são homens e que são mulheres, né? Não tem uma dificuldade grande. Tente. Caralho. O cara vai botar igual o Samuel Jackson? Assim, boca de fumante. Pô, ficou feio pra caralho meu boneco, né, cara? Tá bom. Histórico. Carga pesada, né? Levantamento de peso, pilotagem. Isso aqui não faz a menor diferença no jogo, né? Alguém que é exploração é uma arte perdida. Você não viu. Não faz diferença nenhuma. Faz. Faz a minha caceta. Tá achando que isso aqui é balto de gate? Docência. Professora da UERJ. Malandragem. Eu só peço a Deus. Um pouco de malandragem. Cabeça a prêmio. Se for que o zangado botou malandragem de neon. Você cresceu nas ruas perigrosas do Bronx. Microgravidade. Terra firme. Extroversão. Você leva o jeito com as pessoas. Pô, Deus. Não precisa se importar com isso. Nome, Candelária. Candelária não é maneiro, né? Não importa isso aí. Não importa. Ele dele? Ué, caralho. Mas como assim ele dele? Caralho, é uma mulher? Como é que eu fiz isso, cara? Não dá mais... Ué, mas não dá pra trocar aqui, ó. Eles que escolheram. Ué, caralho. Isso é claramente uma mulher, cara. Ou isso é uma mulher? Caralho. Então, é isso aqui. Eu vou parecer no Djavan. Ah, pronome, ó. Agora... Caralho, ili dili? What the fuck? Que isso, cara? Que que é ili dili? Quer dizer, o jogo... O boneco não tem expressão facial. Mas tem ili dili. Ah, tá bom. Aí, ó. Ele aí. Ele do DJ. Porra, DJ. Caralho, DJ sai correndo. Que isso, cara? Você não parece bem. Por quê? Qual é o teu problema, filha da puta? Por que que eu não pareço bem? Cara, não. Não é impossível. Deve dar pra você tirar essa corrida. Cap. Ah, valeu. Pela boca aí que o DJ tá passando. Olha lá, os caras... Caralho, o DJ olhando pro lado. Ah, olha o DJ. Caralho, meu boneco ficou muito estranho, galera. Eu zoei a parada? Não. Eu zoei? A culpa é minha? Vamos lá. Nossa, mano. Aí é foda, mano. Que isso, velho. Olha lá, a cabeça do DJ fica parada e ele fica assim. E o corpo dele fica se mexendo, ó. Caralho, esse DJ tem algum problema com esse pescoço, cara. Olha lá. Sim, ele tem. Parece até a dancinha do nefante. Tem medo do gameplay. Cara, olha. Horrível. Olha essa merda. Tipo assim, o jogo não tem delay no comando. Aí quando você vai lutar, tem. Porra, esse maluco tá segurando a rola, cara. Que porra é essa, filho? Caralho, terminou a luta, o cara tá assim, ó. Olha, cara. Olha, que merda. Parece que o cara é um robô e a mulher também. Eu vou dizer que você não pode sentir isso. Tudo bem. É um negócio. Cara, olha a qualidade dessas paradas, cara. Qualquer desenvolvedor aí, a gente faz uma porra melhor com isso aqui. Qualquer... Não, a única coisa que tá bonita é isso aqui, assim. Visualmente, assim, longe. Tá bacana. Agora, me parecia que o boneco tava maneiro. E o boneco tá escroto, cara. Aqui. O cara começa a correr sem sair do lugar, ó. E ele ainda corre assim, ó. Igual o Sterling. Aqui, aqui, aqui. Igual o Sterling. Gravidade é minha caceta, ô Giovanni. Aí, tô vendo a gravidade. Cadê o Giovanni? Aqui a gravidade, ó. Ó. Porra, gravidade, ó. O cara vai pra frente e pra trás, ó. Pica, ó, ó, ó. Ó. Aí, tem uma gravidade aí. Gravidade. Olha, filho. O nego, além de demitir aquele... Aquele Phil Spencer, o nego tem que dar uma poça nele. Caralho, se eu fosse o Bill Gates, eu ia chegar e falar assim... Phil Spencer, vem aqui na minha sala. Vem conversar aqui. Tu não falou que eu tinha que comprar essa porra dessa Bethesda que ela só faz jogo foda? Me explica essa merda. Gravidade do Tomb Raider. Pula. Que gira. Que gira. Pula. Você pega o próprio Death Stranding. Tu pode, tipo assim, começar a jogar o Death Stranding e no meio tu fala assim... Pô, o jogo é só um jogo de ficar entregando coisa. Pô, não gostei. Mas o início do jogo é foda. Né? O boneco pega aquela moto, aí aparece aquela mulher. A interação maneira pra caralho. A música. É do caralho, pô. Pô, maneiro, cara. Do que que se trata esse jogo? Agora essa merda aqui. Um monte de personagem que parece defunto, cara. O que que pode ter de maneiro nesse jogo aqui? O que vocês já viram? Um boneco merda. Um sistema de tiro merda. O que que pode ser maneiro aqui? Não, mas ô Igor, o que que pode ser maneiro aqui? Tipo assim, o jogo aqui, o ambiente tá maneiro. Mas só tem isso, cara. Tipo assim, caralho, não. A história vai ser boa. Por que que seria boa? O que que teria de bom aqui? Se os personagens que participam da história parecem defunto. Não tem como ser bom. É um cyberpunk melhorado? Tu tá de sacanagem. Olha os personagens do cyberpunk. Quando você chega perto dos caras. Cyberpunk é um lixo. Mas olha os bonecos do cyberpunk. Quando tu chega perto, os caras são bem feitos pra caralho. Olha essa merda aqui. Vamos lá, vamos entrar na nave. Aí o boneco rebola se eu apertar o botão. Ele não consegue andar numa velocidade de uma pessoa normal. Quebrando de ladinho a cabeça. A cabeça dele quebrando de ladinho. Cara, olha a textura desse planeta, cara. Mapa. Planeta. Por isso que diante eu pego o planeta do... Cara, qual é a missão? Alguém tá entendendo a missão? Vou na nave dele. Fábio Ferreira de Melo enviou. Tá, o que que eu faço? Abri o mapa. Não é possível viajar. Tem o zoom. Tá, vamos lá. Cara, olha só. Isso aqui... Isso aqui, tá maneiro. Vamos lá, vamos falar sério. Isso aqui tá maneiro. Mas, cara... Tinha que ser no mínimo... Pô, vou invadir essa base aqui. Tinha que ser no mínimo Metal Gear Phantom Pain de 2015. Concorda? Ou não? Porque, tipo assim... De que que me importa se o planeta é gigantesco e tem mil planetas? Você não tem nada pra fazer neles. Eles não tem detalhe nenhum. E a jogabilidade é uma merda. O boneco é uma merda. Os personagens são uma merda. Caraca, esse boneco meu também ficou uma foda. Ele fica assim, ó. Alá, 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 alá. Caralho, tá uma foda esse boneco, Budogames. Aí tu aperta o... 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 O boneco andar ele rebola. Aqui. Ó. Achando que é... Olha aqui. Pensa mais linda. Mais linda. Mais cheia de graça. Essa menina que vem e passa. Sai. Sai. Não, 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 não. Eu escolhi Ilidili. Não veja essa porra, não. Então, quer dizer que todo mundo quer Ilidili e rebola. Que porra é essa? Prata Games? Ah, não. Pirata. Agora que ele não percebeu. O que é esse, cara? Ih, morri. Salva, Balbal. O que tá achando da game? Já consegue dar um verídico? É flop ou não? Flop total. Vergonhoso. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui, nego, tava lavando dinheiro, cara. A compra da Microsoft lá com a BTR foi lavar dinheiro. Das paradas do Bill Gates. Do Jorge Soros. Não, a única coisa que é bom do jogo é que é de graça. Então, tu não pode reclamar. Ah, eu saio correndo. Tô aqui, cara. Tô aqui, cara. Tô aqui, cara. Tô aqui, cara. Tô aqui. Ah, eu tô aqui. Olha essa porra aí, cara. Fazendo igual a Black Manson, ó. Tipo Black Manson isso aqui. Aqui, cara. Não, aqui, porra. Não, cara. Eu tô aqui, cara. Caralho. Não, cara. Eu tô aqui, porra. Eu tô aqui, cara. Ah, não, não, não. Não, tô aqui, cara. Tá de arma. Mota aí. Mota aí. Ô, robô, filha da puta. Mas também é tão rápido que o boneco anda, ó. Porque não tem como, cara, me pegar, ó. Ninguém consegue fazer isso. Vocês ficam rindo, mas na online vocês ficam assim também, né? O pro player vem, dá a volta e você mata vocês. Tu fica, caralho. Morri e nem vi. Aí fica zoando o boneco. A inteligência artificial do X. Olha esse gráfico. Nossa, mano. Meu Deus. Caralho, eu não consigo entender essa diversidade, cara. Um negão de cabelo louro e um japonês. É uma foda. Vamos testar aquela porra que a Kroos testou? Olha esse moneta, cara. É robô, galera. Essa porra. É open world? Caralho, igual o BJ Penn. Ó, BJ. Toma ali. Ó. História 8. Ah, não é, não. 5, 6, História 8. SPL. Impossível. Porque, tipo assim, não tem como trazer emoção. Tipo assim, História 8 e o doido do Final Fantasy 16. Que consegue trazer o mínimo de emoção. Isso aqui não tem emoção, cara. O que é que eu quero saber a história desse filho da puta aqui? Que parece o mendigo Givaldo. Que não fala. Que os outros personagens parecem um defunto. Não tem por que você querer saber a história dessas pessoas. Como ser bom. Não tem como ser boa a história. Não tem. Os diálogos são chatos. Os bonecos são chatos. Tem como ser bom, cara. Caralho, os caras queriam fazer um jogo poda. Porque não fizeram a porra de um jogo menor. Aliás, os caras fizeram um jogo grande fake, né? Porque não tem os planetas tudo procedural. Tudo bem. Caralho. Ah, Baltar. Você quer que tenha coisa no planeta? Planeta não tem nada. Tudo bem. Mas... Aí você faz mil planetas. Pra tu ficar fazendo o que nos mil planetas? Por que os caras não botaram uma história que você visita uns 10 planetas que são foda? Igual o... Guardião das Galáxias. Caralho. Não. Ah, é RPG. É RPG. É minha caceta, cara. Isso aqui é um lixo. Tipo assim, a nave tá maneira, ó. A nave tá maneira. Ah, foda-se, cara. Ah lá, a nave tá foda. E aí, a vegetação? Caralho, a mulher tem vitiligo, mané. Aí, galera. Vitiligo presente. Tem vitiligo. Tem ele dele. Elo dele. Tem tudo. Só a gameplay mesmo que é uma merda. Isso aqui é sacanagem. Eu não consigo pensar, assim, no que os caras que desenvolveram essa porra estavam pensando. Pra sinal, os outros vão gostar. O cara vai lá no evento e bota a cara dele. Não, porque você vai viajar pros planetas e o caralho. Cara, se é comigo, eu falo. Eu não vou botar a minha cara pra falar isso. Olha aí. O cara passa por dentro da parada. Isso aqui vai ser um daqueles jogos que os caras vão ficar consertando. Os caras vão ficar consertando isso aqui. Foda-se. Nunca vai ficar bom. Isso tá pior que o Fallout 4, cara. Ou eu tô exagerando? Pelo que eu lembro, assim, tá pior que o Fallout 4. Todos, todos os diálogos são robóticos, cara. A mulher. Olha lá, o cara nem olha pra mim, cara. Não tem porquê você querer fazer nada nesse jogo. Olha isso aqui. Gente, o boneco tudo randômico, cara. Caralho, olha só. O jogo tá rodando em 4K, mas tá no talo. Olha lá, 97%. Dá 7,900 XTX. Por isso que essa merda roda em 30 quadros no Xbox. Esse é o jogo que revolucionaria a indústria. KKKK. Só o do fã comunista acreditava nessa porra. Que ia redefinir a indústria. O jogo com o maior conteúdo de todos os tempos. Não, 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 não. Tá maneiro na exploração, cara. Para de forçar, cara. Caralho, por que vocês simplesmente não aceitam? Caralho, o jogo tá uma merda, cara. Tá escroto. Não tem porquê. Tipo assim, vai aparecer um personagem maneiro? Vai aparecer um... Não vai aparecer nada, cara. Olha os personagens que apareciam no jogo. O boneco parece um defunto, cara. Cara, olha, não, 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 não dá. Uma fórmula chata. Tá cansada já. Os caras erraram no Fallout. Aí os caras vêm e fazem essa porra aqui a mesma merda, cara. Tipo assim, os caras fizeram a Skyrim. É igual a Ubisoft. Aí a Ubisoft fez o... O Far Cry 3. Aí, nego, caralho, é maneiro pra caralho. Fez o 4 igual. Aí, nego, é, maneiro. Aí fez o 5. Porra, eles já estão abusando, né? Aí fez o 6, mesma merda. O nego não aguenta mais. Aí vem essa aqui e fez lá o Myel Ring, entendeu? Caralho, foda. Aí fez o Oblivion. Porra. Maneiro pra caralho. Aí fez o Skyrim. Caralho, o Ape. Você veio falar... Não melhorou nada, né? Aí agora vem essa porra aqui. E no meio tempo, um monte de jogo ruim também. Prey, que foi uma merda. O único jogo que salvou desde o Skyrim. O Dishonored até que dá pra engolir. Mas desde o Skyrim até agora, o único jogo realmente bom foi o Evil If Ringing. Cara, como o cara conseguiu dar 8,5 nisso aqui? Eu dou, tipo assim, 3. Legal. 2,5 agora. Eu tava dando 3. Agora eu tô dando 2,5. Olha isso. O cara caiu dentro da água, não saiu um... Acho que era lançado o jogo. O jogo já ia ser ruim. Mas ele claramente não tava pronto pra ser lançado. Olha isso aqui, cara. Olha a diferença do personagem. O jogo é uma merda, hein? Uma merda. O boneco da Bethesda nem consegue fazer esse movimento aqui. Não consegue. Olha a diferença, cara. Olha como é que o boneco fala. Olha como é que o personagem fala. Olha a diferença, cara. Olha a diferença, cara. Olha como os personagens falam, cara. Olha como os personagens falam. Olha a qualidade é lousa. Olha lá. Caralho, aquilo ali é sacanagem, cara. Cara, depois do Baldur's Gate é pra Obsidian ficar com vergonha. Isso aqui é sacanagem com quem gosta de videogame. Isso aqui é sacanagem com quem compra um Xbox acreditando nas merdas que esses caras falam. É sacanagem, cara. É sacanagem.